E aí pessoal, aqui é a fronteira Brasil-Argentina, aqui no Paraná, hein? Aqui na divisa, essa ali já é a divisa, fronteira é ali, é a Receita Federal, ó, ali é a doana, passar reto aqui é a doana. Ali é a doana, atravessou ali, já é a Argentina, no Paraná, Sul, Mato Grosso, é aqui. Ah, tá, é aqui pelo amigo, pelo filho, dá uma paradinha aqui, ó. Dá uma paradinha aqui mesmo, vamos ver o que tá rolando aqui. Vamos ver se tá certo, só pra dar uma parada leve aqui. Me dá uma esquiada ali, naquela divisa ali. Só isso fala mais, hein pessoal. A fronteira Brasil-Argentina aí, né? Vou dar só uma esquiadinha aqui. A título de conhecimento aí. Eu tô precisando de achar um Bradesco aqui também, que meu dinheiro já acabou, vamos ver se eu acho aqui. Alô, depois a gente mostra mais. Tamo aqui na divisa Brasil e Argentina. Não tô lembrado o nome aqui da cidade. Abraço, depois a gente mostra mais.